Encontramos um novo monstro chamado Crazy Shark Crazy Shark é um monstro muito perigoso que fica nas águas do abismo de Garden of Bamba E parece que temos um novo amigo chamado Frog Toadster Frog é irmão do xerife Toadster e está pronto para nos ajudar Será que Frog vai ser nosso amigo? E vamos ter uma luta muito insana contra Crazy Shark vs Frog Quem será que vai vencer? Vamos ver isso agora Reagindo aos desenhos dos meus inscritos Se você quiser mandar um desenho para mim é muito fácil Faz que nem a Helena Vai lá no meu Instagram, arrobaRhyblocks com o seu nome E eu vou adorar receber o seu desenho e vou postar no vídeo de amanhã Então, bora começar E a nossa primeira grande artista é a Helena Ela trouxe para a gente vários monstinhos aqui de Rainbow Friends Olha só o ciano, o blue E eu estou vendo que ela está assistindo a nossa live dos vlogs Que acontece todo domingo depois do almoço Ficou muito legal o seu desenho, Helena Parabéns! Eu gostei demais, hein? E o nosso próximo grande artista é o Ale Hideki Ele trouxe para a gente o Grimace Olha só o Grimace, que bonitinho Ficou muito legal o desenho dele Eu adorei Tanto ele quanto a mãe dele fizeram desenhos super legais Eu amei Parabéns, Ale Tudo de bom E o nosso próximo grande artista é o Benjamin Benjamin, olha só que desenho lindo que ele fez do Neb Neb e do Stinger Flynn Eu adorei Parabéns Benjamin, você desenha muito bem Continue desenhando mais, hein? E estou vendo que você está me assistindo ali atrás, cara Eu adorei isso Muito bom E o nosso próximo grande artista é o Arthur Gato Ele é de Porto Alegre Ele trouxe para a gente vários desenhos de Garden of Bamba Olha só quantos desenhos legais Tem o Rick e Mickey Tick ali Tem o Bambam, o Jumbo Josh Eu acho que ali é o Coach Peaks, o Neb Neb e as Upilinhas Estão todos desenhados pelo Arthur Eu adorei Parabéns, Arthur, pelo seu desenho Ficou muito bom E a nossa próxima grande artista é a Rafaela Ela tem oito aninhos E trouxe para a gente vários monstrinhos aqui De Garden of Bamba Eu trouxe até do Rainbow Friends Olha só o Blue ali O Neb Neb Ah, o Pila Bird Está todo mundo Jumbo Josh, Stinger Flynn Está todo mundo ali Ficaram muito bonitinhos Eu adorei Parabéns, Rafaela Ficou muito bom E o nosso próximo grande artista é o Arthur Ele trouxe para a gente agora o Blue Na metadinha do caderno E na outra metade Ficou muito criativo Eu adorei, Arthur Ficou muito bonitinho Eu gostei bastante Parabéns, viu? Continue desenhando mais, viu, Arthur? E o nosso próximo grande artista é o Julian Olha só o que o Julian fez Fez o Stinger Flynn E fez o Blue ali Ficou muito bonitinho Eu adorei, Julian Você fez até com uns palitinhos ali Bem criativo Parece que a casinha do Stinger Flynn Que você montou Ficou muito legal Eu adorei o seu desenho Julian, continue desenhando mais, hein? Valeu! E o nosso próximo grande artista é o Derek Nathan Olha só quantos monstros de Gato Não esquece Tamo junto? Garden of Bamba 4 Está quase chegando, cara Eu já estou bem ansioso Nós conhecemos a Mecha O Pila de Três Cabeças Nós temos também Parece que é o Sheriff Duster, cara Que bicho será que é aquele? E nós somos perseguidos Fomos perseguidos pela planta, cara Evil Plant E ela continua atrás da gente, cara Só que vocês sabem muito bem Que ela foi derrotada pelo Lava Golem Sim, o Lava Golem E vocês sabem quem é o Lava Golem? É um monstro de fogo E olha só Ele está chegando perto da gente Nós agradecemos por ele ter salvo a gente Só que ele está mais afim de destruir a gente Então vamos ver o que vai acontecer Cara, precisamos fugir daqui agora Antes que o Lava Golem resolva nos atacar Rápido Ah, meu Deus O Lava Golem é muito grande Olha só o tamanho dele Cara Rápido Depressa Precisamos fugir Nossa, ele solta bola de fogo Eu acho Alguma coisa do tipo Olha só Beleza Temos que tentar achar uma saída por aqui Através dessa floresta Vamos lá Cuidado, cuidado, cuidado Direita, direita A seta azul Está dizendo para irmos para a direita Rápido Isso, direita Ah, meu Deus Esse lugar é muito confuso Olha só isso Nossa Para a gente poder sair daqui A única forma de sairmos desse lugar É você se inscrever agora no canal Beleza? Não esquece de se inscrever Ah, meu Deus Espera, espera, espera É o Evil Blanche Ele foi perseguido por um monstro diferente Ah, agora entendi Esse monstro é o Frog Sheriff Sim, o Frog Sheriff É como se fosse o irmão do Sheriff Toaster Olha só Entramos em uma sala totalmente diferente Espera aí Esse é o desenho do Coach Pickles O que ele está fazendo aqui? Será que vamos nos encontrar com o Coach Pickles? Cuidado Olha só quantos monstros ali Pegamos um cartão verde E estamos numa área muito estranha Ah, olha só todos os monstros na parede Tem um slime ali Certo, vamos acionar esta porta para podermos ir embora Isto aqui parece ser o elevador Tudo bem, vamos lá Olha só, este elevador tem três alavancas diferentes Vamos acionar a alavanca do meio para ver o que acontece Ah, fechamos uma porta Então essas alavancas são para abrir e fechar portas É claro Certo, abrimos esta Tudo bem, vamos abrir a próxima Tudo bem, temos duas portas abertas Vamos pela porta vermelha Espera um pouco Eu escutei alguma coisa Vocês escutaram algo? Ah, eu acho que tem alguém por aqui nos vigiando Vamos abrir essa porta Ver o que tem lá atrás Rápido, abre a porta Isso Uh, olha só que lugar escuro Eu não sei onde eu estou E tem várias, parece que, TVs Uou, são televisões Mas o que? O que está acontecendo? Evil Plant? Uou Não Ela voltou Meu Deus, por que ela apareceu na TV? Nossa, cara, rápido Vamos fugir daqui Meu Deus, como é que a Evil Plant conseguiu aparecer através de uma TV? Ai, cuidado Meu Deus Rápido Feche a porta Vamos entrar no elevador, é a nossa única chance Meu Deus, rápido Aquela porta está aberta Cuidado, Evil Plant está nos alcançando Ai, cuidado, por favor Ela está vindo com aquelas bocas enormes Feche a porta, feche a porta Caramba Uh, conseguimos Legal Uou Espera Ela está destruindo a porta para nos pegar Meu Deus, não temos chance Rápido, precisamos fazer alguma coisa agora Legal, fechamos mais uma porta Mas essa porta não vai aguentar muito tempo Rápido, precisamos pensar num plano Ai, meu Deus Que plano espalha Espera Esse é o Frog Toadster? É o Frog Toadster Essa deve ser a sala dele Certo, precisamos chamar ajuda Ajuda aí, rápido Frog Toadster Não Ele nos pegou Estamos em uma área muito estranha Onde simplesmente a Evil Plant aparece da TV E resolve nos atacar, cara Por que ela está fazendo isso? Eu não faço a menor ideia Ela não gosta da gente Então precisamos encontrar o Frog Toadster Ele é o único que pode nos salvar nesta hora Vamos lá Meu Deus, vamos direto para o Frog Toadster Porque parece que ele pegou a gente da última vez Mas eu espero que realmente a gente tenha se salvado dessa, cara Vamos lá Fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta Beleza Fechamos a porta Vamos abrir esta Rápido, rápido Temos que encontrar com o Frog Toadster Talvez ele consiga derrotar a Evil Plant Mas eu não tenho certeza Já que o Frog Toadster não é tão grande quanto imaginávamos Certo Agora estamos na sala do Frog Toadster Onde será que o Frog Toadster vai aparecer? Coloco nos comentários Estou escutando barulhos de sapos Ele está ali É ele Frog Toadster Espera, amigão Evil Plant está vindo nos atacar Por favor, nos ajude Monte em mim Legal, estamos usando o Frog Toadster como se fosse o nosso mascote Obrigado, amigão Vamos, vamos, vamos A área da porta Olha só Estamos numa área Que lugar é esse? Uou Estamos fugindo da Evil Plant Muito bom Bom trabalho, Frog Toadster Continue correndo, Frog Toadster Uou Deu certo Legal Vamos atravessar todo esse lugar estranho cheio de caixas Muito bom, Frog Toadster Legal Estamos conseguindo Cadê a porta? Cadê a porta? Rápido, Frog Toadster Abra a porta Você consegue Boa, garoto Isso Legal Fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta Evil Plant está atrás da gente Pule, Frog Toadster Isso Legal Estamos conseguindo passar Ele está vindo Rápido, Frog Toadster Não perca tempo Rápido, porta Abra, porta Abra, porta Isso, muito bom Yes, conseguimos Nossa, essa foi por pouco Fecha a porta, fecha a porta Corre Corre, que ela está atrás da gente Frog Toadster Você está muito lento Estamos quase saindo daqui Pule, rápido Nossa, cara Eu nunca vi o Frog Toadster Ser tão rápido Uou Lava Golem Lava Golem, por favor Esmague aí Veio Plant Para que ela pare de nos perseguir Ai, caramba Quase Caramba, caramba Abra a porta Meu Deus Rápido, rápido, rápido Espera Cadê a Evil Plant Ai Fechamos Fechamos Ela não vai passar, eu acho Será? Eu não tenho certeza se a Evil Plant Não vai passar por ali Ai, Lava Golem O Lava Golem está aqui na sala Cuidado com as mãos dele Pegando fogo Rápido Rápido, rápido Frog Você vai ser esmagado pelas mãos do Lava Golem Se você não tomar cuidado Droga, está fechada As portas estão todas fechadas O que vamos fazer? Rápido Veja se essa porta está aberta Cuidado Cuidado com o Evil Plant Cuidado com a Lava Golem Uou Ah, a porta, a porta Isso Muito bom Legal Rápido Isso Muito bom Não podemos ser pegos pelo Lava Golem Espera um pouco Vocês estão vendo? Meu Deus A Evil Plant está aqui Não Ela nos pegou Meu Deus Fomos cercados pelo Lava Golem E pelo Evil Plant O Evil Plant simplesmente atacou a gente Cara Só que nós precisamos tentar fugir daqui E encontramos um monstro novo Chamado Crazy Shark Vamos ver que monstro que é esse Cara É um monstro bem diferente Vamos ver Nesse lugar nós estávamos sendo cercados pela Evil Plant E agora nós vamos finalmente encontrar esse novo monstro Cara Como é que será que ele é? Como que você acha que o Crazy Shark é? Coloca nos comentários e me fala Lá vem o Lava Golem tentar nos acertar Cuidado com o Lava Golem Beleza Vamos passar com calma Ai meu Deus Essa porta está trancada Essa porta está trancada Essa porta está trancada Vai na direita Vai na direita Isso Isso Cuidado Cuidado com o Lava Golem Ai cuidado com o Evil Plant Abre essa porta Abre essa porta Abre essa porta Boa Beleza Agora sim Agora podemos entrar Olha só Eu acho que vai aparecer agora Vamos ver Ai o Evil Plant está aqui Meu Deus Pegou o Frog Frog Corre Meu Deus está atrás do Frog Cara Frog Entra nesse buraco aqui Frog Olha o Frog está enfrentando a Evil Plant O que? Ele pegou a cabeça da Evil Plant Uh O Frog conseguiu derrotar a Evil Plant Legal Show F para Evil Plant F para Evil Plant Caramba Eu não esperava por essa Beleza Então vamos seguir o Frog agora Para saber onde nós vamos sair Espera ai Essa área É a área do Slime Não é? Volte aqui Frog Cuidado Cuidado Não podemos ir muito rápido Talvez o Slime esteja pela área Ai meu Deus É o Crazy Shark Ele é um tubarão Meu Deus Cuidado Frog Eles vão lutar Meu Deus O Frog já era Eu acho pelo menos Frog está tudo bem amigão Nossa cara Deixamos o Frog lá para trás Ai Crazy Shark Não faça isso Meu Deus Crazy Shark nos pegou Crazy Shark Simplesmente nos pegou Naquela hora Cara Mas será que podemos confiar nele? Será que vai ser o nosso amigo? Cara O Crazy Shark é um monstro bem forte Se ele fosse o nosso amigo Nós poderíamos fazer qualquer coisa Aqui em Garden of Bambam Cara Nós estamos seguindo o Frog aqui E vamos ver Se o Crazy Shark realmente nos atacou Ou não Cara Vamos lá Cuidado com o Frog Meu Deus O Crazy Shark é muito grande Cara Eu tenho um pouco de medo dele Porque ele pode Sei lá Nos atacar com as bocas dele Beleza Estamos Já estamos perto Pegamos o cartão azul Agora vamos enfrentar o Crazy Shark Cara Lá está ele Não É o Frog na verdade Beleza Vamos abrir esta porta Cuidado 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 Aí Agora sim Agora sim Vem Frog Vem Frog Vem Frog Lá vem ele O Crazy Shark está aqui Cuidado Frog Cuidado Ele está aqui O que vamos fazer Vamos tentar primeiro fugir do Crazy Shark Enquanto o Frog distrai ele Fecha a porta Fecha a porta Fecha a porta Nossa Eles estão brigando feio lá Meu Deus Agora o Crazy Shark vai nos alcançar Cara O que será que vai acontecer Lá vem ele Nossa ele derrubou O armário Cuidado Abre a porta Abre a porta Abre a porta Será que vai dar tempo Da gente poder sair daqui Coi 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 O Crazy Shark está vindo Será Ele está vindo Abre a porta Abre a porta Abre a porta Meu Deus Cara Ele é muito forte Nossa Entramos na área dele de novo Legal Vamos Vamos devagar Pulando Cuidado Tem um cartão azul aqui Podemos usar para tentar sair daqui Espera aí Por que esse Jack pulou na água Ele adora a água Certo Mas para onde vamos agora Uh Meu Deus Rápido Rápido A porta A porta Ai meu Deus O Jack está vindo Rápido 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 Será que a gente vai conseguir escapar dele? Que estranho Será que ele vai aparecer aqui de novo? Ui Nossa Meu Deus Ele chutou o Frog Tadinho do Frog Cara O Frog Foi chutado Pelo Crazy Shark Meu Deus Rápido Abre a porta Abre a porta Será que esse lugar Não tem fim Velho A água É nossa amiga Nossa Ele está Ele está em todo lugar Que tem água Meu Deus Provavelmente Esse lugar Tudo é conectado Pelas águas Nossa Cara Olha só isso Ai Cuidado Cuidado Com o Crazy Shark Meu Deus Nós precisamos ir embora daqui Agora Ah Está fechada a porta Ai meu Deus Era só o que faltava A porta fechada Cara Não acredito E agora Para onde é que a gente vai? Não tem mais saída Para a gente ir E ele está vindo O Crazy Shark Está vindo Cara A porta A porta Não abre Cadê uma porta Abre Cara O que a gente vai fazer? Ai Ele vai pegar a gente Não 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 Nossa Acho que não tivemos chance Contra o Crazy Shark Tivemos uma batalha incrível Contra o Crazy Shark Um dos tubarões mais perigosos aqui De Garten of Bambam O Garten of Bambam Vai lançar Nessa sexta-feira E eu realmente espero Que pelo menos o Crazy Shark Esteja no jogo Cara Você está ansioso Para Garten of Bambam 4 Lançamento oficial? Coloca nos comentários E me fala Eu espero realmente Que esteja muito bom Estou muito afim De jogar com vocês Aproveita agora E clica do lado esquerdo E assiste todos os vídeos De Garten of Bambam Se você não conhece Todos os monstros ainda Do jogo Não se preocupe Basta você assistir Clicando no lado esquerdo A playlist completa Com todos os novos episódios De Garten of Bambam E eu tenho certeza Que você vai curtir muito Beleza? Tamo junto!